O que eu quero fazer, o que eu sou capaz de fazer, é ser tão legal. Eu falei com ela, por que você está perdendo tempo com isso, fazendo cias, com chapéus e de óculos, quando a gente precisa de comida e água? Isso é uma estera ou um cobertor samurano, mas ele também pode ser usado para pesado. Um cobertor ou... Então a gente vira e carrega coisas no meio, é muito útil. Então, você pode botar coisas como fogo ou cadáver, caso de jonha, ou... Muita gente me perguntou, o que é, por que você não fez o chapéu para ele quando ele virou um camarão? É verdade, eu fiz o primeiro chapéu para o Jonhar, vou te fazer um chapéu bem grande, mas ele não quis usar o tempo inteiro, né? Ele vai aprender a fazer cestos, tá? Quando a gente achar comida... Welcome readers, this dream machine will be able to experience an interactive simulation trail. Começam a fazer cestos, vamos ver nós! Hmm... ... O que é isso? É incrível! É incrível! É incrível!